Temporada de toalhas aqui na Arte Conforto. Essa é uma época que muitos clientes passam o ano inteiro esperando, porque os descontos são irresistíveis. Até 40%, hein? Está valendo muito a pena. Gente, e não é qualquer toalha. Quem usa uma toalha Trousseau sabe a diferença que faz e o quanto elas são macias, gostosas e duráveis. É importante a gente falar sobre isso. Vamos começar mostrando algumas opções. Essa toalha é maravilhosa. Sabe aquela toalha assim dos sonhos? Porque ela é super macia, felpuda. Ela também entrou com um desconto legal. Todas as toalhas bordadas da coleção atual, que veio linda, né? A inspiração é maravilhosa. A gente tem rosas, borboletas, pássaros e o detalhe do bordado, o detalhe desse acabamento, gente, é uma toalha para a vida inteira. Também está na promoção, não, ou seja, a coleção atual com desconto nessa temporada de toalhas. Você está vendo aí nas imagens as toalhas coloridas que entraram com desconto e também as de praia. Olha que chique essa toalha navy com esses detalhes vermelho, azul. Você pode usar e abusar agora no seu verão. Está mais do que feito o convite para você passar na arte conforto. A promoção começou agora, ou seja, ainda dá tempo de você fazer um enxoval assim completo. Agora tem que se apressar. Passa aqui esse final de semana, essa semana já vai escolhendo as suas toalhas, porque realmente é uma temporada de descontos muito especiais. A gente está esperando por você.